Estamos aqui pelo Interclube Slash, é o clássico da Coab, Negritude e o Grêmio da Coab Enxeta, os dois times da Coab. Vitor, qual a expectativa sua para o jogo? Jogo a correr bem, vou ter cenário de mais um jogo, que não saia bem, minha vitória é o Grêmio. E como está o time seu no campeonato? O time está ruim, tem que melhorar agora, tem que torcer para ganhar agora, e é isso. E você, Kevin, do Negritude? Minha expectativa para o jogo é que a gente joga com raça e que passe um bom jogo. É, e como vocês estão no campeonato? A gente está bem e vamos buscar outro jogo. Como que é jogar um jogo, para pergunta para os dois, que é clássico da comunidade. Pode começar você mesmo. É uma responsabilidade, é um jogo difícil, que sempre contém uma pegada a mais, por causa de a classe. E você? É uma responsabilidade muito grande, temos que vencer para não ser eliminados do jogo, do campeonato. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto